Mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui no distrito de Nossa Senhora do Ró Vamos fazer uma visita, distrito aqui que pertence a Ipujuca Passando aqui nesta rota, irei fazer aqui uma visita neste distrito Segue o vídeo aí pessoal, para vocês que não é inscrito aí no canal, se inscrevam E deixe aquele like passando aqui pela esta rota via, vou dar uma entrada aí no centro Já conheci algumas vezes aqui por fora, mas vamos entrar aí no centro E aí 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 Portanto é isso aí pessoal, vamos dar uma entrada aqui no distrito aqui de Nossa Senhora do Ovo, vamos ver como é que está esta vila, distrito que pertence a Ipujuca, Pernambuco, fica bem próximo aqui a Porto de Galinhas, como eu estou vindo aí de Porto de Galinhas vou aproveitar a viagem aqui para fazer uma visita aqui neste distrito de Nossa Senhora do Ovo, distrito que tem crescido bastante, o legal aqui deste distrito que tem expansão para crescer, já Porto de Galinhas se limita, não tem por onde crescer mais. Aqui não, é um distrito que muitas pessoas estão correndo mais para cá e fica perto de Porto de Galinhas, olha aí mais um supermercado aí que tem quase toda a Mata Sul, O Centrinho é bem bonito aqui, nossa Senhora do Ovo, passando aqui pela primeira vez, eu não conheço nada aqui, vou seguir aqui em frente, até onde é uma única contramão. Contramão, deixa eu ver, aqui já deve ser contramão. Não sei se aqui é contramão ou se vai entregar. Passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo, passando aqui pelo encalçamento. Passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo, passando aqui pelo encalçamento. Passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo, passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo. Passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo, passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo, passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo. Não sei se encontraram aqui ou não. Aqui, acho que não. Aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo, passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo, passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo. Aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo, passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo, passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo. Aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo, passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo, passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo. Aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo. Passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo, passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo, passando aqui pelo Distrito de Nossa Senhora do Ovo que o sul tem bastante refletário... como aquela BL... Não vejo sinal, aqui devia ter sinal. Fica difícil. O cruzamento desse sem sinal é complicado. Não vejo sinal. . 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 Acompanhando aí o canal, né? E vamos finalizar o vídeo aqui mais à frente. Mas é uma vida bem desenvolvida. Muito comércio, tem atacarejo, atacadão. Vários postos de gasolina, né? Já tem essa rola aqui que eu não passei, só um pequeno vídeo ali mostrando um pouco sobre Nossa Senhora do Ovo. Lembrando que aqui ainda continua lá de esquerda. Lembrando que tá crescendo cada vez mais. Logo, logo tá passando a acessidade. Outro posto de gasolina. Aqui tem um atacadão, atacarejo, barco-vita, bateria. Aqui tem a rodovia que cobra pedágio aí. Portanto, é isso aí. Valeu, pessoal. E até a próxima. Vamos pegar aqui o retorno. Para a P-60. Vamos pegar aí um posto de swap, né? Ele é pedagiado, assim. Vai pagar pedágio aqui à direita, ó. A distadação máxima, ok? Ele é o trembo de